Márcio Paz Barreto 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 a ex-mulher Lorena Batista em novembro, em 2010. O julgamento era previsto para 4 de novembro do ano passado e foi prorrogado para hoje. Samara Maciel, traz as informações para a gente. Então, Márcia, teve a primeira testemunha, que foi o porteiro, o Sandro, e agora nós estamos na segunda testemunha. Ela está sendo, quem está fazendo as perguntas, Pelé, o promotor do Ministério Público aqui do Estado do Amazonas, ela relatou ainda há pouco que chegou a ver o réu correndo de um lado para o outro, andando um pouco preocupado, atordoado, tentando sair do condomínio logo após o crime. Nós saímos ainda há pouco, o promotor vai continuar fazendo os questionamentos, daqui a pouco já entra a terceira testemunha. Você que está acompanhando o programa da comunidade, nós vamos entender agora como foi toda essa história, e agora como aconteceu esse crime. A Mariana Rocha e o Luiz Carlos fizeram uma reportagem, ouviram a família e também a defesa do acusado. Nas fotos, a lembrança de uma mãe de três filhos, perita criminal, que perdeu a vida durante uma discussão com o ex-marido em julho de 2010. Lorena Batista, que tinha 37 anos, foi atingida com um tiro na cabeça. Ela teria ido à casa do ex-marido, o cirurgião dentista Milton César Freire da Silva, buscar as crianças. A perita foi informada de que ele teria falado mal dela para os filhos, e por esse motivo, os dois iniciaram uma discussão que terminou em morte. O filho, Pedro, que na época tinha 11 anos de idade, presenciou a morte da mãe. Pedro conta que, nesse momento, o pai estava muito agressivo, tentando arrancar ela da cadeira, puxando a Lorena pela cadeira, e ele pediu, saiu do apartamento para pedir socorro. Quando ele voltou, ele já viu o pai, a Lorena continuava sentada, e o pai com a arma na cabeça da Lorena, forçando ela para sair da cadeira. Aí, novamente, o Pedro corre para a varanda para pedir socorro, agora mais desesperado ainda, quando ele ouve o disparo. Então, ele se vira para dentro, ele estava na varanda, ele volta a olhar para dentro, quando ele vê a Lorena já caindo, ensanguentada, e o pai com a arma na mão. A vítima relatou em um bloco de anotações e em um blog na internet que sofria agressões por parte do ex-marido. O material foi contestado pela defesa do réu, que chegou a pedir que essa prova fosse retirada do processo, mesmo sem negar que foi a própria Lorena quem escreveu. Nós fizemos, apresentamos o documento original na Justiça, e ficou comprovado que é um bloco íntegro, que nada foi sacado dali, e que exatamente no período de 97 a 98, um lápis temporal de um ano, mais ou menos, que nesse período ela fez os relatos do que ela teria sofrido na mão dele. O cirurgião dentista Milton César da Silva diz que a morte da ex-mulher foi acidental. Ele chegou a fugir do local do crime para não ser preso em flagrante, mas, segundo a polícia, confessou a um vizinho que teria matado a ex-mulher. Esse perito, contratado pela família da vítima, diz que na cena do crime há vestígios que contrariam, segundo ele, a versão do acusado, de que teria agido em legítima defesa. Seria a posição que a vítima assumiu após cair no piso, que não houve modificação, então aquela posição é a posição original, as manchas de sangue foram produzidas, que deram uma série de informações, e a marca de impacto do projeto após perfurar o crânio dela, que ocorreu no piso ali onde ela estava próxima ali. O julgamento acontece nesta quarta-feira, a partir das 8h30 da manhã, no Fórum Enoque Reis, e a expectativa é que deva durar entre dois a três dias. A defesa do réu se manifestou na tarde desta terça-feira. Mas há uma série de motivos que, vamos dizer, indicam claramente que esse foi o motivo do disparo, foi acidental, foi uma disputa pela arma. Nove anos que a minha mãe não dorme, nove anos que a gente dorme à base de remédio. Então, é necessário, é importante que tenha, tem que ter uma justiça. A Lorena era uma filha amada, a Lorena era uma irmã amada, a Lorena era uma mãe amada, a Lorena era uma amiga amada. Então, não se pode, é como minha mãe fala assim, parece que mataram uma barata e ficou por isso mesmo, esqueceu. Mas não, nós não vamos esquecer, a gente clama por justiça, pela Lorena e por todas as outras mulheres que aqui no Amazonas sofreram de violência também. Então, a gente precisa, sabe, Marina, acreditar. Então, teve agora, nós ouvimos aí o lado da defesa, da acusação da família, dos advogados, do réu, entendemos um pouco a situação de cada lado. Agora, Márcia, é um questionamento, assim, que é meio maluco, assim, meio sem condições. Uma pessoa que desarma, que diz que desarmou para se defender e atirar acidentalmente, por que ele só não desarmou a ex-mulher e jogou a arma? Será mesmo que o tiro foi acidental? É isso que muita gente aqui está se perguntando, viu? Olha, nesse exato momento, o juiz deu uma pausa aqui na sessão, os familiares estão saindo para poder mexer nos celulares, conversar, irem ao banheiro, beber água, alguma coisa. E daqui a pouco, se houver alguma nova informação, nós vamos trazer para você, Márcia. Obrigada, Samara Maciel, que está acompanhando, nesse momento, o julgamento de Milton César. Realmente, esses questionamentos, Samara, que a gente também se faz, somente serão respondidos no decorrer dos argumentos de defesa, dos argumentos de acusação e da oitiva de todas as testemunhas, tanto de defesa quanto de acusação, com o cumprimento e a propagação, né, a prolação da sentença, que vai ser feita pelo juiz depois da decisão do júri. Olha, são 11 horas e 56 minutos, vamos lá, você que está aí do outro lado, ligado com a gente, a gente vai dando uma amenizada aqui no programa, porque hoje é dia de quadro de saúde, está no ar o nosso Saúde Nota 10. Olha só, gente, segundo a Organização Mundial da Saúde, a população brasileira tem apresentado um aumento no excesso de peso. Por isso, busca alternativas para poder emagrecer de forma saudável. E toda essa decisão que a população precisa ter, vai ajudar a ter um pouquinho mais de qualidade de vida, e é tão desejada por muitas pessoas. Então, a gente vai acompanhar agora na reportagem. Augusto é publicitário. Há dois anos, um cliente dele pediu arte com fotos de roupas. As masculinas precisavam ser vestidas? Ele pegou a maior de todas, vestiu e acabou descobrindo que estava acima do peso. Na época, pesava 110 quilos. Não vê, estou um pouco cheinho, tudo. Mas nesse dia, foi o dia que eu caí na real mesmo, e disse, eu estou muito gordo, eu vou atrás de qualidade de vida. Foi então que ele resolveu se alimentar de forma saudável. Para dar certo, ele contou com o apoio da esposa e da avó, a dona Joana. Eu fiquei muito satisfeita pela vida dele, pela saúde dele, né? A atividade física passou a fazer parte da rotina do publicitário. Quase dois anos depois, o peso é de 90 quilos. Não foi o que mais mudou, assim. Resistência. Hoje em dia, eu participo de corridas de 10 quilômetros. Um amigo está insistindo para mim na corrida de 21, me preparando ainda. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2019, foi feita uma pesquisa em toda a região norte para falar exatamente sobre o excesso de peso. Então, as crianças de 5 a 9 anos apresentaram em pouco mais de 25%, já de 10 até 19 anos, pouco mais de 17. Mas a fase adulta foi que teve um índice bem alto, de 47,2 de excesso de peso. A obesidade continua sendo o maior mal desse século, do início do século, porque o número de obesos dobrou em uma década e se vê também o número de diabetes e problemas vasculares, como hipertensão arterial, derrame cerebral e infarto do miocárdio. Tudo isso, o tronco, a causa é o ganho de peso. Ter uma alimentação balanceada não é difícil. Nos supermercados, existem setores voltados para atender a esse público. Mas, olha, o ideal é que a lista seja prescrita por um especialista na área. E para se exercitar com saúde, vale a pena também contar com o apoio de um profissional dessa área. Este especialista chama a atenção para o acompanhamento médico. A tecnologia ajuda nesse processo, como esse exame, que faz um raio-x e aponta as necessidades do corpo para ter uma vida mais saudável. Interessante que ele seja atendido por um profissional que entenda a área. Como isso pode ser feito de uma maneira com o clínico geral ou se você já tiver comorbidade, como diabetes, problema de dislipidemia, que é o aumento de gordura no sangue, você é encaminhado para o endocrinologista. Educação alimentar, atividade física e visitas regulares ao médico. Três pilares fundamentais que contribuem para uma vida muito mais saudável. E um dos órgãos que mais sofre com a obesidade é o coração. É ele que fica lá bombeando sangue para um corpo obeso e sem condições e acaba se esforçando além do que deve, além do que pode e aí vai ocasionando uma série de outras doenças. E para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o doutor Bernardo Medeiros, que vai falar sobre o coitado do coração que além de amar, ainda tem que ficar se sacrificando, se esforçando além do que pode, além do que deve, num corpo que está acima do peso. Bom dia, doutor. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Como é que a gente faz... Eu estava conversando com ele antes de... Boa tarde, aliás, já são 12h01, né? Eu estava conversando com ele antes de a gente entrar no ar. A pergunta de um milhão de dólares, né? E aí, me conta como é que a gente vai fazer para a pessoa poder se cuidar. Antes do senhor responder essa pergunta, a gente vai voltar rapidamente com a Samara Maciel. O doutor Bernardo, que está acompanhando desde o início do programa, a Samara Maciel, fazendo a cobertura do julgamento do Milton César. Vou interromper aqui rapidamente a entrevista para poder ir com ela ao vivo, lá no Tribunal do Júri, onde ela está agora, nesse momento, com um dos familiares dos envolvidos ali no processo. Samara Maciel, com você. Oi, Márcia. Nós estamos com a irmã da vítima, a Larissa Batista, que vai conversar agora. Estamos aproveitando a pausa que o juiz deu no julgamento. A senhora irmã da vítima, após 10 anos, como a família se encontra nesse momento que foi muito esperado por todos vocês? Bem, são 10 anos, quase uma década, né? No caso, 9 anos, mas já entrará 10 anos agora em julho. Então, você imagina o que é você ter 9 anos de um luto que não tem fim, né? Então, a Lorena foi morta em 2010. De lá para cá, é como se não tivesse acontecido nada, né? E a família, por certeza, não ia deixar ficar assim, né? Então, nós estamos aqui, a gente tem certeza da justiça, que a justiça vai prevalecer, né? A dor é muito grande. Foram 10, quase uma década, quase uma década de muita, muita dor, né? A Lorena era uma filha amada, a Lorena era uma irmã amada, a Lorena era uma mãe amada, uma amiga amada, né? Então, a gente quer justiça, né? A gente quer justiça, não só pela Lorena, mas também por todas as mulheres que são assassinadas, que passam violência física dentro de casa, que sofrem dentro de casa, no silêncio, né? Então, assim, a gente quer que nesse momento, nessa fase, a gente tenha uma paz. Imagina o que é que você passar 10 anos, a minha mãe 10 anos, né? A gente não dorme, a gente não dorme, a gente tem Natal, tem aniversário, mas aquilo tudo pela metade, né? Porque a gente sente falta, né? Agora, tu imagina a sensação da impunidade, né? Ah, mataram como se fosse uma barata e ficou por isso. Não, a gente não vai deixar isso, a gente vai pra cima, a gente tem certeza que nós vamos sair daqui vitoriosos, né? Certeza, e aí a gente vai ter a paz, sabe? A gente vai tocar a nossa vida, porque a nossa vida parou em 2010. Parou em 2010, né? A minha mãe, ela sempre fala assim, minha filha, eu vivo com a metade do meu coração. Então, eu sou um milagre. E ainda tem três crianças que sentem a falta da mãe, não é? Três crianças, três crianças que agora já são os rapazinhos, mas perderam o aniversário, perderam a mãe na formatura, né? Perderam tudo, né? A maior falta que uma pessoa pode sentir é a falta de quê? Da mãe, da mãe. Então, a gente tá clamando por justiça e eu sei, sabe? Que não só eu, não só a minha família, não só os amigos, mas a sociedade, ela quer uma resposta pra isso. Nada justifica a morte da lei? Nada justifica a morte de ninguém, nada justifica. Você não pode sair matando as pessoas, né? E eu tenho certeza, eu tenho muita fé em Deus de que a gente vai sair daqui vitoriosos. Ok, muito obrigada, viu? Bom, Márcia, agora ela vai precisar voltar para o julgamento, né? Nessa pausa que teve ainda há pouco. Nós vamos trazer informações pra você aí de casa, pra você que tá acompanhando a nossa programação da TV em Tempo, no Telejornal Jornal em Tempo, às 6h20. Nós também vamos levar uma matéria explicando tudo o que aconteceu hoje aqui no Fórum Enoque. Reis. Márcia, a qualquer momento a gente volta com outros detalhes da Samara, que tá acompanhando o julgamento do Milton César, cirurgião dentista que matou a ex-mulher em 2009 e a gente acabou de ouvir a irmã dela falando com a Samara Maciel. A qualquer momento a gente volta com outros detalhes. Vamos voltar aqui pra nossa entrevista com o doutor Bernardo. A pergunta que eu estava fazendo era, o senhor que tem muito tempo de clínica, né? Muito tempo de cardiologia lá no seu consultório, porque as pessoas sabem o que engorda, sabem o que faz mal e mesmo assim não conseguem fazer o certo. É a pergunta de um milhão que a gente estava falando aqui. É, a gente estava conversando, né? De fato, Márcia, igual você brincou, o coração não sofre só de amor. E uma das coisas que mais faz o coração sofrer é a obesidade. Infelizmente ou felizmente, a obesidade é causada por uma... Quando você... é como se fosse uma poupança. Se você junta mais do que você gasta, você vai acumulando. Ou seja, se você tem uma ingestão calórica grande e é sedentário e não gasta essa caloria com nada, você vai acumulando. Então, é... Claro, alimentação é algo prazeroso, né? Atividade física, você sair de casa, ir pra academia e tal, às vezes... Às vezes cansado depois de um dia de trabalho, né? Cansado, exatamente, enfim. Eu costumo brincar que todo dia tem um motivo pra não fazer atividade física. Então, acaba que esse conjunto de maus hábitos resultam na obesidade. O senhor fala... Eu costumo brincar que todo dia tem um motivo pra não fazer atividade física. Mas, quem consegue fazer nunca se arrependeu. Você já viu alguém que fez atividade física? Ah, eu tô arrependido de ter. Pra quê que eu fui? Não. Todas as vezes que a gente consegue vencer essa etapa do ir... Quando a gente sai de lá, a gente fala, ah, ainda bem que eu fui. Por causa da sensação de bem-estar que a atividade física causa, né? Márcio, assim, fazer atividade física não é fácil, fazer uma dieta também não é fácil. Mas ficar obeso também não é fácil, ser discriminado não é fácil, entrar numa roupa não é fácil, sentir falta de ar pra fazer qualquer esforço não é fácil. Ou seja, nada é fácil, você vai ter que escolher qual dos dois caminhos você vai querer seguir. Quais dois caminhos difíceis você vai escolher e qual que no final das contas você vai ter o melhor resultado, né? Olha, a gente tem perguntas que nós fizemos aí pros nossos telespectadores. A gente vai pra primeira pergunta. Lembrando que você que tem doutorado também pode fazer pergunta pelo nosso WhatsApp, tá? Manda sua pergunta pelo nosso WhatsApp, 993276649. Tá com dúvida sobre gordura, sobre problema na saúde? A hora é agora de tirar, que o doutor Bernardo tá aqui pra poder tirar as nossas dúvidas. Vamos ouvir a nossa primeira dúvida que veio dos telespectadores nas ruas aí da cidade. Vamos ouvir. Doutor, o obeso, ele pode morrer de mal súbito? Boa pergunta. Bom, na roça a gente costuma falar que pra morrer basta estar vivo, né? Então assim, em suma, todo mundo tem risco de ter um mal súbito. Agora, obviamente, existem condições que predispõem muito ao mal súbito. Pressão alta, principalmente não controlada, diabetes, colesterol alto, problemas vasculares, que a parte vascular do nosso corpo é como se fossem os encanamentos, como as estradas que levam o sangue. E tudo isso, a obesidade é fator de todos esses problemas. A obesidade é fator de risco pra hipertensão, é fator de risco pro diabetes, é fator de risco pra insuficiência cardíaca, pra problemas vasculares, pra infarto, pra derrame. Ou seja, obviamente, o indivíduo que é obeso, o risco dele ter um mal súbito é bastante maior, na verdade, chega a ser o dobro do que o indivíduo que não é obeso. Quem está em casa, que está assistindo a gente, que está acima do peso, qual é a primeira providência que essa pessoa precisa fazer? Precisa tomar? Bom, a primeira coisa que ela precisa fazer é querer abaixar o peso, porque se ela não quiser, não tem santo no mundo que resolve o problema. Bom, a partir do momento que ela resolveu que quer perder peso, ela vai precisar de uma equipe multidisciplinar, tá? Ela vai precisar de um apoio do médico, né? Como foi falado no VT aí, pra poder fazer exames preventivos, por exemplo, do cardiologista, fazer aquele teste da esteira, fazer uma consulta cardiológica completa pra ela, inclusive ser liberada pra atividade física, com esse risco de morte súbita reduzido. Ela vai ter que ir ao endocrinologista pra poder acompanhar a questão do diabetes, nutricionista, educador físico, fisioterapeuta, detalhe muito importante, ajuda do ponto de vista psicológico, porque não é raro a obesidade estar atrelada a distúrbios como ansiedade, como depressão. Então, enfim, é uma equipe multidisciplinar, a obesidade é uma doença, foi dito no VT, é a doença do século, e é ilusão a pessoa achar que vai conseguir tratar essa doença sozinha. Ninguém trata uma pneumonia sozinha, ninguém trata outras doenças sozinha. Então, a obesidade não é diferente. Olha, a gente tem uma pergunta, é engraçado, que o senhor sabe que eu apresento... O doutor Bernardo já viu que tem um espelho aqui do lado, um vidro aqui do lado, e ele sabe que eu apresento o programa com uma equipe inteira, né? E eu sou só a ponta de um novelo enorme que tá lá atrás. Aí tá todo mundo fazendo pergunta aqui no meu ouvido e comentando aqui, Tá vendo? Eu não vou fazer sozinha. Tá vendo como não é sozinho, Marcelo Asmar? Eu não vou nem dizer pra você quem é que tá falando. Olha, a dona Gisele, lá do Alfredo Nascimento, tá fazendo a seguinte pergunta, o seguinte questionamento pelos telefones e pelo nosso WhatsApp. A dona Gisele pergunta o seguinte, todo obeso tem pressão alta? Não. Nem todo obeso tem pressão alta. Mas, Gisele, né? Sim. Dona Gisele, eu vou tentar explicar de uma maneira lúdica aqui. Vamos supor, Faço de conta que a avenida, uma avenida de uma cidade de Almo Batista foi feita pra atender uma população de 60 mil pessoas. Então, são 60 mil pessoas com seus carros indo e voltando. Ao longo de 10 anos, ao invés de 60 mil pessoas, dobrou. 120 mil pessoas. Como é que essa avenida vai ficar? Congestionada. Certo? Inclusive é o que a gente vê todo dia aí. Sim, sim. Bom, o sangue, a pessoa obesa, ela tem que ter uma quantidade de sangue muito maior circulando pelas artérias e pelas veias. Pra dar conta do tecido adiposo que tá, senão, necrosa. Se não passar sangue lá, vai necrosar tudo. Tem que estar vivo. Então, a pessoa era pra pesar 60 quilos, pesa 120. Ela tá o dobro do peso. Obviamente, vai ter mais sangue circulando. Quanto mais sangue passando dentro das artérias do corpo, maior a pressão ali dentro. Por isso que a pressão sobe. Então, assim, não é todo obeso que é hipertenso, mas é um grande fator de risco pra desenvolver a hipertensão. Tem pergunta pelo nosso WhatsApp. Coloca aqui pra mim a pergunta. Vamos ver. O adolescente obeso tem alguma possibilidade de infartar? Quem pergunta é a Emily do Lago Azul. Obrigada a todo mundo que tá participando aqui do programa da comunidade. Obrigada pela audiência. E, principalmente, obrigada por estar fazendo as perguntas pra gente aqui. A gente sabe que tem muito adolescente obeso, muito adolescente fora do peso, principalmente por causa das condições que hoje a gente acompanha dentro de casa. Não tem mais brincadeira de rua, não tem mais pega-pega, não tem mais barra-bandeira, não tem mais nada disso. E aí, o adolescente hoje está gordo. É possível que ele infarte? Na verdade, as doenças cardiovasculares estão ocorrendo de maneira cada vez mais precoce. E tem essa doença cardiovascular, principalmente o infarto, o derrame. Indivíduos cada vez mais jovens estão tendo esses problemas, que antes eram mais restritos à população na quinta, sexta década de vida. O que que acontece? Respondendo a essa pergunta especificamente. O coração tem as artérias que irrigam esse músculo, que é como se fosse uma bomba, pra ficar batendo e jogando sangue pro corpo. Essas artérias, assim como o exemplo que eu dei agora, se elas começam a entupir por conta da pressão alta, por conta do diabetes, por conta do colesterol alto, obviamente o fluxo de sangue vai diminuir. Então, esse coração vai começar a sofrer. Se esse fluxo de sangue, em algum momento, é interrompido e o músculo do coração para de receber sangue, obviamente o coração não vai conseguir funcionar da maneira correta. O coração é uma bomba, uma bomba hidráulica, que fica jogando sangue pra frente. Se ele para de funcionar, não há circulação. Se não há circulação, é um infarto agudo do miocárdio. Portanto, a obesidade é um fator de risco direto pra um infarto. Inclusive, no adolescente. Quem tá aí assistindo o programa da comunidade em casa ou pelas redes sociais, façam suas perguntas, tá? A gente tem mais uma pergunta do nosso WhatsApp, 993276649. Põe no ar pra mim. Doutor, a dieta... Sim, a dieta em 30 minutos diários de caminhada resolve 106 quilos, 1,72m, é o Marcos do Monte Pascoal, tem 52 anos. Marcos, dizer qual o tipo de dieta e a quantidade de atividade física que você precisa fazer é indo ao especialista. Mas uma coisa eu já te antecipo, meu amigo. Se você vai começar a consumir menos e vai começar a gastar mais, peso você vai perder. Não dá pra afirmar quanto... É matemática. É matemática. A gente gasta em torno ali de 1.800 calorias... Depende do metabolismo de cada indivíduo. Do metabolismo, mas em média. Homem, idade, os fatores que mais influenciam. O peso da pessoa, a idade, se é homem, se é mulher. Mas vamos pegar uma média aí, um metabolismo de 2.000 calorias por dia. Se o indivíduo consumiu 2.500, ele guardou 500 que vai ser transformado em gordura. Se ele gastou 2.000 e consumiu 1.500, ele vai tirar 500 calorias de gordura pra manter. Então é matemática. É igual uma poupança mesmo. É igual uma poupança. Tem mais uma pergunta do nosso WhatsApp? Põe no ar pra mim. Bom dia, meu nome é Nayara. Oi, Nayara. Toda dor no peito pode ser problema no coração? Nayara, boa pergunta. Vou responder da seguinte forma. Coração, quando dói, a gente já tá morrendo. Eu completo a pergunta, Nayara. Tá doendo o peito? Já é a morte chegando? Olha só. Nenhuma das faculdades que eu dou aula, tem uma disciplina que dura seis meses que chama dor torácica. Ou seja... É um semestre inteiro. Um semestre inteiro só falando de dor no peito. Nayara, nem tudo que dói no peito é coração. Tem mais de 300 causas de dor no peito. A dor no peito do coração se chama angina. Ela tem algumas características peculiares. Como que vai diferenciar isso? Consultando com o especialista. Não fica, às vezes, em casa achando que uma dor no peito é gás, dor no estômago, tudo que pode ser uma dor cardíaca. Mas é um dos grandes desafios para o cardiologista conseguir distinguir uma dor torácica de uma dor cardíaca de uma não cardíaca. É engraçado que a gente tem um amigo muito caro. A gente tem uma pessoa, praticamente da família, que chegou ao hospital reclamando de má digestão e dor no estômago. Ele morreu num infarto fulminante. Isso é clássico. É. Infelizmente. É. A má digestão e dor no estômago. E aí, na realidade, o que está doendo é o coração que está tendo em colapso. O coração, na verdade, não é só a dor no peito. Eu tinha um professor que falava que qualquer dor acima do umbigo e até a maxila pode ser coração. E é verdade. Aí, não é querendo criar pavor em quem está em casa, mas somente o especialista vai conseguir te falar se essa dor é sua. E, às vezes, até lançar mão de alguns exames para dizer se é uma dor cardíaca ou não. O Ivan está dizendo que, então, eu não tenho que me preocupar mais porque a minha dor pode ser gases. Não, pode não ser gases. Pode ser coração, tá, Ivan? Tem mais uma pergunta do nosso telespectador. Põe no ar para mim. Doutor, por que uma pessoa sente dor na cabeça após fazer um agachamento e tonteira? Também porque ela sente coisas... É porque ela está sentindo essas coisas em decorrência do peso. Cláudia do Educantes. Tem 108 anos, tem só 24 anos, Cláudia. Muito nova, Cláudia. Essa tontura é normal. Não só pelo peso. Isso se chama hipotensão autostática. Quando você está agachado, o seu sangue está no seu cérebro nesse nível. Se você levanta de uma vez, moça geralmente tem mais isso que homem. Você está deitada vendo televisão, aí você levanta de uma vez para mudar de canal ou para apagar a luz, dá aquela vista, dá uma escurecida, dá um escotoma e tudo. Isso chama hipotensão autostática. Como é que é o nome agora? É, escotoma. Escotoma. Isso é fisiológico, tá? Isso não é... Por que dá mais na mulher? Por uma questão do... Chama a questão vagal, né? A mulher, ela tem mais componente vagal da inervação. A gente sempre tem que ser mais pitizenta, né? Mas assim, agora muita atenção com o idoso, tá? Idoso nunca pode levantar de uma vez. Por isso que todo idoso que está deitado, antes de levantar tem que sentar. Porque quando ele faz essa hipotensão autostática, o organismo dele não consegue corrigir tão rápido. Então pode desmaiar, bater a cabeça, fratorar a fé. E o Arthur, que está em casa, tá ouvindo? Meu pai tem 84 anos. Muito cuidado. E aí o meu pai, ele acha que ele não tem nada, né? Ele está com 40, ele parece ter 40 mesmo. Mas você, Ivanildo, você, Ivanildo... Vou fazer essa pergunta depois nos bastidores, para dizer o que o Ivanildo mandou meu pai assistir. E agora eu fico preocupado em casa, porque meu pai está assistindo coisas que não é para assistir. Mas deixa para lá, né? Vamos para a próxima pergunta, vai? Tem WhatsApp, Ivan? Põe aí para mim. Tem um irmão obeso que já teve dois acidentes vasculares cerebrais. Corre risco de ter um ataque súbito. Como é, gente? Ele tem 21 anos e já teve dois AVC? Qual a idade? Pergunta aí qual é o peso? Qual é o peso desse irmão? Doutor Bernardo. Que pepino que eu lhe entreguei, pai? Que pepino não. É óbvio, óbvio, que quem teve uma artéria do cérebro entupida, tem chance de entupir a telha de qualquer parte do corpo, inclusive do coração. A minha única ressalva nesse caso aí, pela idade de 21 anos, né? Sim. Pensar em outras coisas além da obesidade. Tão jovem assim, já com dois derrames, tem que pensar em doenças hematológicas, tipo trombofilia, que são doenças que a pessoa nasce, que aumenta a chance de formar trombo, coágulo, enfim. Pensar em outras coisas. Porque não deu tempo ainda, mesmo ele obeso aos 21 anos, de fazer um acúmulo de gordura o suficiente para que ele entupa as artérias lá. Essa história precisa ser melhor investigada. Eu acho que colocar tudo na conta só da obesidade também, tem que pensar em outras coisas. Ok. Cadê, Ivan? Tem mais perguntas do WhatsApp? Mais uma pergunta, daqui a pouco a gente vai chamar o Emerson Santos. Doutor, eu estou com uma quentura por dentro do corpo, tipo uma febre. O rosto só falta pegar fogo. Eu tenho falta de ar e dor no peito. Tenho 35 anos, o meu nome é Fabiana e já está assim há três dias. Fabiana, qual é o teu peso? Será que tem alguma coisa... É, Fabiana, o seu caso é agudo. Eu sugiro para você ir para o pronto-socorro ou para a consulta médica rápida, né? Febre, com dor no peito, quadro infeccioso, inflamatório. Pode ser desde uma pneumonia até algum... No coração pode ter um negócio chamado pericardite, miocardite, enfim. Não sei nem o peso dela, se ela está querendo dizer que está associada ao peso, mas independente... Agora, disse uma quentura. Será que é febre? Era ideal ter um termômetro, né? É, não, é coisa de três dias, né? A obesidade, ela traz risco a médio e longo prazo, assim, enfim. Caso agudo, assim, de três dias, independente do seu peso. Se você está com febre, está com dor no peito, vai procurar um atendimento melhor. Vai logo, vai logo. Não espera nem o programa terminar, eu te libero. Vai logo. Próxima pergunta. Boa tarde, eu sou a Rose do Armando Mendes. Meu filho tem sete anos, ele já sente muita dor no peito. Qual é o peso do seu filho de sete anos? Vai dizer aí. Bom, Rose, nessa idade, por mais fatores de risco que o seu filho tenha, também não é esperado ainda... Ele é gordinho, eu não estou dizendo que ele é gordinho. É, mas o que pode ter com o seu filho, se a gente for pensar em causa cardíaca para dor no peito em sete anos de idade, pode ser algumas doenças do coração que a criança já nasce com ela. Cardiopatias. Cardiopatias congênitas, né? Agora, tem outras causas de dor no peito, como a gente falou aqui agora. Então, vá ao especialista. Doutor Bernardo, obrigada por ter vindo hoje aqui. Obrigada por ter respondido as perguntas. Eu tenho o pessoal ali esperando uma consulta, ali no suíte. Só passe lá, por favor, quando o senhor for tirar o seu microfone, tá? Tá bom. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Olha, e por falar em comida saudável, alimentação saudável, você sabe que o Emerson Santos está hoje trazendo muitas dicas do Minuto Oferta e ele vai falar de peixe. Peixe é uma comida saudável para quem está gordinho? Bom, não recomendo que seja frito, né? Peixe assado, ensopado, parece ser melhor. Jaraquizinho frito, não, né? É, não, é que... Uma sardinha. Mas assim, mas veja bem, gente, não tem nada errado. Se o sujeito come o jaraqui dele frito e depois faz uma hora de caminhada, de repente, se aquela matemática bater, pode ser favorável a ele. E sushi com dois litros de molho shoyu, tare... É a consulta. É, o shoyu é muito rico em sal. Então, principalmente para quem tem pressão alta, muita atenção a gente... E quem tem diabetes também, né? Tem que tomar muito cuidado, né? Só procura o Ivan Nascimento quando você segue. Já vamos fazer uma consulta aqui depois. Tá, obrigada. 12h21, Emerson Santos, Minuto Oferta, vai! É comigo, Márcia! Estou na tela e falou em peixe, né? Falou em peixe, né? Pois é, eu estou aqui diretamente do Baratão da Carne Barato Mesmo, para você do Japi. Estou ao vivo, senhoras e senhores. E olha só esse Insta aqui, cheio de ofertas e promoções para você. É o Instagram oficial do Baratão da Carne. Segue aí para você, é claro, aproveitar todas as nossas novidades, ofertas e promoções. Alô, sela de vidro! Bora comprar? Bora economizar! Senhoras e senhores, o Michel está segurando aí um tambaqui. O quilo do tambaqui hoje no Baratão da Carne, R$ 9,99. Senhoras e senhores, tem a Matrijan tratada aí, ó. R$ 13,99. Tá barato demais! E Aruanão fresco? Ah, rapaz! Aruanão, caldeirada, R$ 6,99. A sardinha come até a espinha bem frita, sabe quanto? R$ 13,99. E o Pacu, Michel? Tá na super oferta e promoção também, olha aí, ó. De R$ 8,99. Curimatá ou Curimatã? Enfim, você escolhe o fresco, sabe quanto? R$ 5,99. R$ 9,99. Alô, Surubim! Olha o Surubim, R$ 16,99. E senhoras e senhores, o Pirarucu tá barato demais. Não é de viveira, é de rio, sabe quanto quilo? R$ 9,99. Pirarucu fresco, só aqui no Baratão da Carne. Barato mesmo pra você, nossos amigos aí, é da fecharia. É isso aí, vem pra cá você também. E carne barata, você sabe que tem aqui no Baratão da Carne hoje, quarta-feira, quarta das fraldas. Mas também você pode encontrar aqui, deu até água na boca, sabe? Hum, é muitas ofertas e promoções. O açúcar Itamaraty, R$ 2,49. O leite líquido Italac, R$ 2,89. E o pígado bovino, R$ 5,99. Coxa e sobrecoxa do sal, R$ 5,79. Essas ofertas e promoções, hoje na quarta-feira, tô com água na boca daquele peixinho frito. Hum, tá todo mundo aqui, ó, comprando, aproveitando, economizando. Você pode vacilar suas compras em até três vezes, sem juros. E se aproveite, tira logo o seu cartão baratão da carne, barato mesmo, pra você. Vem comprar, vem economizar. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade. Não sai daí não, se não te reino. Não sai daí não, se não te reino.